Olá pessoal, meu nome é Carlos Machado do canal CM Fácil Sem Segredo, tudo bem com vocês? Gente, hoje com uma dica muito interessante, muito legal, simples, rápido e objetivo. Não vou me prolongar no vídeo, até porque eu gosto de ser bem objetivo nos vídeos. Vamos lá, como abrir, vou ensinar vocês como abrir um saco de cimento de uma forma muito fácil, simples, vai ser muito útil para você na sua obra ou então você que é amador, mas gosta de saber algumas novidades sobre obra. Bom, vamos lá, gente, um saco de cimento, vamos abrir ele em duas partes, tá? Poxa, de repente você fala assim, pô Carlos, eu quero abrir um saco de cimento, mas, poxa, fica pegando de na colher e fica enchendo o balde, demora muito. Existe uma forma mais prática e mais rápida? Sim, existe. O que você vai fazer? Olha aqui, o que eu vou utilizar? Um pedaço de vergalhão, que ele seja mais largo do que o saco de cimento, pelo menos para sobrar uns 10 centímetros para cada lado, vou utilizar uma faquinha velha, independente de qual seja, e o processo vai ser esse daqui. Gente, mas antes disso, desde já eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos com os amigos, eu tenho certeza que você fazendo isso vai ajudar o nosso canal crescer e vai nos impulsionar cada vez mais a publicar vídeos novos para você utilizar no seu dia a dia, tá bom, pessoal? Olha só, ó. Pegou um vergalhão, colocou ele, pegou o saco de cimento, centralizou, ó, no meio certinho, tá vendo aqui, ó, sobrou um pedaço para um lado e um pedaço para o outro. O que você vai fazer? Pegou uma faquinha, ó, na direção do vergalhão, abriu o saco de cimento, certo? O que você vai utilizar agora, ó, pegou aqui, utiliza um pouquinho de força, ó, abriu ele em duas partes, olha aqui agora, ó, dá um toquezinho, pronto, dividiu o cimento em duas partes iguais, 25 quilos de um lado, 25 quilos de outro, tá bom, pessoal? Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, fique com Deus e até a próxima.